Bom galera, no último episódio a gente batalhou com a Naya e a gente ganhou a nossa primeira insígnia aqui na nossa série do Lomian Legacy E hoje nós vamos entrar nessa mina secreta pra ver o que tem lá dentro Ela pediu pra gente encontrar ela aqui, então vamos descobrir o que tem aí dentro, beleza? Bom, pra quem não me conhece, já muito bem-vindo, olá, eu sou o Waibugou Se você não é inscrito no canal, já se inscreve porque essa daqui é a nossa série de Lomian Legacy que tá rolando aqui no canal, beleza? Já chega deixando aquele like maroto, porque hoje o vídeo vai ser insano Bom, vou começar aqui, já vamos lá pra dentro, porque ela falou pra gente encontrar ela aqui, ó Meet Naya in the Cave on Route 3, que é a Rota 3 Então vamos entrar aqui já, já vamos aqui pra Rota 3 Que eu acho que a gente, porque no último episódio a gente ganhou dela e a gente ia ganhar a habilidade de Flash Que é a habilidade de poder fazer luz com o nosso Lomian Como a gente tá aqui sem energia, a gente não tinha energia pra poder fazer isso no nosso Lomian Watch Então a gente vai ter que vir aqui pra pegar a energia, muito provavelmente A gente vai ter que passar aqui, ó, a galera já sabe, né? Ho, 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 hi there Tá, a gente já viu no último episódio que tava fechado para o público Ninguém pode passar por aqui E agora a gente tá falando que a gente é a pessoa que a Naya tinha falado Que a gente poderia entrar Vamos entrar, vamos ver o que tem lá dentro dessa caverna Meus amigos, que isso... Que que é isso, mano do céu Meus amigos, o que que foi isso aí, mano do céu Que da hora, véi Tem um cara que não era pra estar aqui Nossa, um cara se passou por mim, mano Quem que é esse cara? Ele tá falando que ele precisa do poder do cristal Meu nome não é importante A gente tá perguntando pra ele Quem é você? Ele tá falando Meu nome não é importante Eu estou aqui para encontrar um caminho para a casa Eu não sou daqui Que? Se você fizer as coisas certas com esses cristais Você pode energizar uma cidade por centenas de anos Eu preciso desse... Nossa, eu preciso dessa energia Mano, como assim? Eu espero voltar para a casa Eu vou precisar desse cristal Não, mano, mentira Ele não pode pegar esse cristal, mano Ele não pode pegar esse cristal, meus amigos Eu não tô entendendo Esses cristais são reservados Só para treinadores autorizados Pequenas quantidades desse poder Podem prejudicar As capacidades do Slomeon Watch Nossa, o que que será? Você não pode sair com o cristal inteiro Isso demorou anos para ser formado Eu sei Então quem vai ser o treinador especial? Eu sou o treinador Eu sou o mais experiente O mais experiente Eu estou aprendendo tudo o que eu posso Mano Isso vai te machucar A Naya está vindo E pode provavelmente Conversar com ele Melhor do que a gente A batalha é a melhor coisa Que você pode fazer Para segurá-lo Enquanto ela chega Então nós vamos ter que batalhar Nossa, a gente vai batalhar, galera A gente vai batalhar Bora Bora Ele mandou um embit Vamos de Fivine Embit é de fogo Então ele vai ter vantagem com a gente Então a gente vai ter que Mano Nossa, vai ser difícil esse duelo, hein, mano Eu vou usar o swipe aqui Vamos ver se a gente consegue Pelo menos dar um pouco de dano dele Nossa, a gente vai tomar muito dano Não, nem tomamos tanto dano assim Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos continuar com o swipe Que eu acho que vai dar mais dano nele Ele vai usar o Burrow Burrow Ele aumentou a defesa dele Beleza, a gente já sabe que aumenta a defesa Mano, o ruim é que eu estou com dois Lomian no banco E eu não tirei os Lomians do banco Mas eu acho que ele tem dois Lomians só Não tem problema Ele está aumentando só a defesa dele Se a gente continuar dando dano Ele vai usar mais uma vez o Synd Na gente Já tomar um pouco de dano Beleza, não tem problema Vixi, ficamos o Burney Aí, hum, aí lascou-se Vixi, agora vai ficar difícil pra gente, hein, mano Bom Vamos usar o swipe Vamos usar o Pounce Será que com o Pounce E talvez com o Pounce A gente consiga Derrotar ele Não sei Vamos ver se a gente consegue com o Pounce Dar um dano Hum, não Não, 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 não Não, aí eu errei Aí eu errei Fevine deitou Agora só temos Quem? Só temos o Twitter, meus amigos Só temos o Twitter Bora, vamos lá Vamos com o Twitter Eu deveria ter deixado os Lomians pra fora do banco O Twitter, a gente pode usar o PEC O PEC é ataque do tipo R Talvez a gente consiga dar um dano Boa Ó, era super efetivo, mano É do tipo ar Então o ar tem vantagem contra o fogo Bom que o nosso Twitter subiu Foi pro level 2 Ele quer aprender o Stretch Vamos trocar o Stretch Vamos trocar o Stretch Vamos ver se a gente tem algum ataque aqui Que não dá nada de dano Squack Scratch and fall in their defense Stretch and fall in their defense Stretch and fall in their defense Tanto faz esse ataque Porque a gente não usa muito ataque de preparo Vamos ver o que ele vai mandar Ele vai mandar um Gek Low Nossa, não Mano, ele vai mandar um Gek Low Eu não acredito Será que a gente Mano, não tem como a gente trocar É galera, a gente vai ter que continuar com o Twitter E torcer pra ele ganhar desse Gek Low Level 15, meus amigos Nossa, a gente vai tomar muito dano agora Bom, vamos continuar no PEC E torcer pra que a gente dê bastante dano nele Nossa Senhora É Eu acho que a gente não vai passar dessa batalha aqui A gente vai ter que voltar E reduelar com ele de novo, mano Tudo de novo, meus amigos Tudo, 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 tudo de novo Porque a gente fez aí uma bagunça Talvez É, não Acho que vai ser muito difícil, mano Ele tá baixando nossa defesa É, vai ser muito difícil Vai ser muito difícil A gente não vai conseguir ganhar esse duelo, mano Mesmo que eu usasse todas as potions que eu tenho A gente não ia conseguir Porque o nosso Twitter tá muito fraco, mano Tá muito fraco Esse cara aí, ele tá bem forte Olha só Se a gente tivesse Se eu tivesse usado um potion Não, a gente vai ter que usar um rest É, a gente vai acabar perdendo essa Mas a gente vai ter que voltar pra cá E duelar com ele de novo Não tem problema Vamos lá Vamos deixar ele acabar com esse duelo Mano, por que que ele não acaba logo com esse duelo, mano? Por que que ele não acaba logo com esse duelo? Mano, para de diminuir minha defesa, velho Ah, se eu tentar usar o Pounce Será que o Pounce dá um pouco mais de dano? Acho que não Ah, o Pounce dá um pouco mais de dano, velho Peraí, talvez Ah, não Eu não acredito Eu não acredito Tá, não tem problema A gente perdeu Pagou 270 pra ele Voltamos lá pra estação dos Lomions Dessa vez A gente vai fazer o que? A gente vai voltar pra lá Só que a gente vai voltar Com mais Lomions dessa vez, tá, galera? A gente vai voltar com um time mais forte Vamos fazer o seguinte Vamos ativar aqui os Lomions Vamos jogar eles aqui pra cima Porque a gente volta com 4 Lomions Pelo menos Vamos lá então Vamos voltar pra esse duelo aí A gente vai ter que fazer tudo de novo, meus amigos Vamos lá rapidão Porque aquele cara Ele vai tentar roubar o cristal E aí eu vou tentar tirar o cristal dele Antes que ele robe Vamos rapidinho Só pra gente conseguir Passar dessa parte E ver o que que tem mais, né Lá dentro daquela caverna Porque a gente vai precisar daquela energia Não sei como que a gente vai fazer Se a Naya vai conseguir ajudar a gente De alguma forma Porque a gente vai precisar da energia Pra poder usar o flash Pra gente passar da rota lá Da última cidade que a gente tava Eu vou fugir desse duelo Achamos o Claptike, meus amigos Achamos o Claptike Eu não acredito que nós encontramos o Claptike Eu não acredito Como assim nós encontramos o Claptike No meio desse rolê Nada a ver Mano Que da hora Não, vamos tentar Capturar o Claptike Tá, ele deu um ataque na gente Foi super efetivo Não tem problema A gente vai agora Vamos vir em itens E vamos tentar capturar o Claptike Mano É a segunda vez que ele aparece pra gente Será que a gente consegue capturar? Eu não acredito Se a gente capturar É GG É GG 3 Capturamos um Claptike Meus amigos Um Claptike, mano GG demais, mano GG demais Capturamos um Claptike, velho Que da hora, velho Que da hora Que surreal, mano Conseguimos capturar então O nosso Claptike O nosso tão sonhado Claptike Que foi um Pokémon Um Lomian, na verdade, né? Raro que apareceu uma vez só pra gente A gente conseguiu capturar ele Bom, como o vídeo tá ficando um pouco longo Eu vou deixar pro próximo episódio Então a gente entrar lá e tentar derrotar aquele rapaz lá Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa o seu like aqui E aqui e lá Tô aparecendo mais dois vídeos Roblox Mas acho que eles estão bem legais Beleza, galera? É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falou E tchau